Eu me apaixonei pela pessoa errada Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes O melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site Lagoingresso.com.br Pagodeira anos 90, mais amor, por favor! Os proprietários de veículos com placas de final 4, 5 e 6 deverão ficar em alerta para o vencimento do licenciamento 2017 Documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir do dia 1 de junho O proprietário deve quitar além do IPVA, o seguro obrigatório DPVAT a taxa de expedição do certificado de registro de licenciamento do veículo e multas vencidas se houver É possível consultar a situação do veículo e do envio do documento no site em consulta de veículos informando a placa e o Renavan Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido em abril a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa Já os veículos com placa final 7 e 8 tem o prazo até o dia 30 de junho e para veículos com placas de final 9 e 0 até o dia 31 de julho O Detran RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima Passivo de multa no valor de R$ 293,47 7 pontos na carteira de habilitação além de remoção do veículo a depósito até a regularização Para maiores informações entre em contato com o disco Detran RS no fone 0800 510 3311 ou no telefone 51-3288-2000